Domingo no Auto Esporte, várias formas de usar o 4x4. Foi embora! Celular ao volante já é a maior causa de acidentes de trânsito no país. Isso é tão perigoso quanto dirigir embriagado. O seguro popular é uma alternativa para carros usados. Aí já cabe um pouquinho no bolso? Sim, claro. Carro camuflado, que tal a ideia? O estilo está chegando às ruas nos carros de passeio e até mesmo nas motos. É depois do Globo Rural no Auto Esporte. O estilo está chegando às ruas.